Pô, mas será que o Gabe vai morrer mesmo, mano? Pô, não é possível, gente. Tá maluco, pô. Não é possível, gente. Pô, que isso, gente? Tá maluco, velho. Pô, não é possível que ele morreu, gente. Tá maluco, pô. Meu Deus, ele morreu mesmo. Pai amado do céu. Caramba, que merda, hein? Pô, não tem nem como eu vou ficar triste, tá ligado? Eu nem conheci o cara direito, mano. Tem que ter nós, né? Pô, é o irmão do protagonista, não dá pra ficar triste. O que informação, hein? Eles não sabem ali. O que é foda, né, irmão? Eu mesmo tenho que aprender a jogar com a Lantern. To todo o caminho da Seattle, é praticamente a parada onde eu estou. Eu posso lembrar 14 instâncias específicas O primeiro foi dois anos atrás. Então, a longa história é curta, em vez de um ticket, eu não tenho a vontade de ir aqui. O Gabe estivesse, tipo, três metros longe, gringando como um doofo em nós. Eu tenho certeza que não é uma pessoa. Mas eu só me lembro dele. E então ele disse, eu sei, é por isso que o K é silêncio. Coitado, só um daqui. Meu Deus. Ele tá falando todas as mesmas, mano. Meu Deus do céu. Ele era o tipo de cara que você queria estar por perto. Ele era um burro de classe mundial. E ele era meu melhor amigo. Meu Deus do céu. Cadê o corpo dele, pô? Tá sendo enterrado como indigente? Qual que é a fita? Cadê o Topps aí? E aí, gente? Cadê o caráver, pô? Cadê o caixãozão aí, filho? Pô, deixaram lá e foram fazer esse velório já? Ele veio para essa barra como um estranho. Mas ele deixou a sua família. Eu acho que é isso, então. Ah, como não? Ah, como não? Não entendi. Não entendi. Não entendi. Se alguém me chamou, ele iria por mim. Ninguém me chamou. Você está mentindo. Em frente do próprio irmão Gabe, Alex, ouviu a coisa toda. Tô jogando pelo Game Pass, Anish. Que PS4, tá maluco? Eu tô ótimo, Victor. Obrigado por perguntar como foi seu dia hoje. E aí, Pico Nerd. Que bom que você ama meus shorts, mano. Eu te amo, pô. Eu te amo, pô. Você é lindo. Você é lindo, pô. Você é lindo, Pico Nerd. Cara, eu não lembro, mano. Eu não lembro, pô. Eu não lembro dele ligando, gente. Eu sou um animal de teta, né? Pô, sou. Mas, porra... Meu Deus, gente. Qual o poder da guria? É tipo aquela do Guardiões da Galáxia? Lembra do... Quando eu vou contar isso aqui? Porque isso vai pro futuro. Mas, enfim. Ela consegue meio que sentir empatia, sabe? Ela sente o sentimento das pessoas. E, aparentemente, ela consegue ver o mundo com os olhos dela devido nessa situação. Apareceu, mas eu não sei se você escolheu a opção pra acompanhar a ligação ou não. Mas eu acho que você não acompanhou ele. Mantis, isso. Pô, gente. Eu não tenho o que fazer, pô. Ela não é médium, irmão. Isso não é ser médium, não. Ele está certo. Eu estava lá quando o Gabe fez a chamada. Eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer sobre isso, Mac. Eu não estou dizendo nada. E aí vai na merda, hein? Aí eu estou fazendo para o entretenimento aqui, viu? Pô, mas aí o cara mete essa e fica meio, né? Não tem como, né, gente? Se você disser que não havia uma chamada mais uma vez! Parla! Parla agora! Essa é a hora que fica em volta delas, é das pessoas do poder dela. Nós estamos todos aqui para o Gabe. Ok, Brian? Claro. Desculpa. Desculpa. Não é... Estou só tentando... Eu não sou o que o matou. Não é? Não é? O que o diabo você disse? Eu estou dizendo. Eu estou dizendo. Eu pensei que eu ouvi que você era o que... Mac, você閉ou o diabo. Não. Não, vá para. Você tem algo a dizer, Mac? Vamos ouvir. Vamos, pessoal. Não me faça intervir. Tudo bem? Tudo bem. As longas que nós estamos fazendo acusações, do jeito que eu ouço, você é o cara que cortou a ropa. Tem como, né? Tem como, né? É exatamente isso que o Yannick falou, Victor. Vermelho é raiva, azul é tristeza e roxo é medo. É roxo, né? Veja, pico nerd. Está ótimo, Isa. Obrigado por perguntar. Como foi seu dia hoje? Caralho, realmente fizeram um velório, mano. Sem corpo. Fizaram não, né? Quem diria, hein? Primeiro dia dela na cidade já está como? Esquece. Alex? Bebê Vapo. Desse jeito aqui. Desse jeito. Um, terá que ficar, né? Hoje eu estou me Socialista. Mas eu... Eu vou estar. É não o seu trabalho Deixar isso juntos Obrigada Você... É um... É um problema Mas... Você quer ir? Talvez, né? Talvez, né? Talvez, né? Imagina isso Não precisa que a gente desculpa não, mano Onde está a sua vida? O que você tem feito nesses dias? Você joga guitarra? Sim... Bem... Desculpa Eu já era Pô, mas é doideira, né mano? Até a roupa parece a da Chloe Sim, sim Gaba tentou tirar wheelies fora da palestra Para me deixar rir Nunca funcionou Até a roupa Isso foi engraçado O Gabe realmente queria fazer o LARP para o Ethan Mas ao fim disso... Ele era mais jazz Legal, hein? Pô, queria jogar assim um dia Acho que eu não tinha visto Obrigado pelo Fala O PINCO NERD Coraçãozinho para você Seja bem-vindo Espero que você goste da live Fez a boa, PINCO Eu também me identifico muito Sempre falo desculpas assim Então... Dá pra ser da minha época de desculpas Tá perdendo, né? Só falo que eu sou ruim mesmo de digital Nós fizemos isso um ano atrás Nós... Ué, o que é aquela falta de falar? Não tem jeito Eu não posso... Ué, não entendi O que? Ele, na verdade, mantém O que? Ih, rapaz Que diabo Caralho, a tristeza aí tá... Pô, exalando, viu? Eu só preciso de um minuto É... Ah, não tem problema O Ethan é uma criança Quem pegava o Ethan, não O Ethan é uma criança, pô, dá sacanagem Ah, ele é filho da namorada do... 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 do, do... 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 do Gabe Vocêfeira Não, Victor Não, não, o nocio Barbudo que ficou Ah, talvez... Acho que consegue Acho que eu perdi pra ela É uma criança Lá, então, graças a Deus É, pois eu desculpas Deve ser, né? Assim que ela consegue descobrir Que o poder, ela faz mais coisas, né? Às hexa Mas, enfim Eu vi que o DVD falou Que o David King é gay Achei isso muito random Mas, ok Eu só aceitei O barbudo chama Jed. O barbudo é o Ryan? Acho que ele tá falando do velho, do pai do Ryan. Seja uma crise de ansiedade brava com a sua diagnosticada com depressão. Ah, que bom, Isa. Tem que cuidar sempre, fazer terapia sempre é bom. Pô, não é só a gente ver a aura do bagulho, não? Ah, eu tenho que analisar ela primeiro, né? Tá. Agora vai, tô maluco. Não apertei a barba não, pincu. Tá aqui, ó. Mas eu vou fazer. Eu não aguento mais. Se tá crescendo aqui, fica, pô, coçando demais, mano. Horrível, deu barba. Horrível, deu barba, deu barba. Pudesse fazer a depilação alheia, você pode nunca mais ter. Pô, tudo, né? Basicamente tudo tá venhando ela. Que louco. O que são eles chamados de novo? Não se tornam na minha árvore. Eles são incríveis. O seu guitarrista tem um arco. Bada-aço. Não, que salva. Ele mesmo, né? Punda-a-mã, né? Ele falou, punda-a-mã. Pena-a-mã. Pena-a-mã. Eu já pedi um ticket de bus. Pera, pera. Siga-me. Um jogo mais. Se eu ganhar, você tem que ficar. Se você ganhar, eu cobre o ticket. Ok. Você só perdeu 50 dólares. É foda o moço pegar o velho? Pô, é nada, pô. Que isso? Como assim? Só porque é velho não pode pegar o moço? Só porque é moço não pode pegar o velho? Ai, pô. Que comentário é esse? Que comentário é esse? Que isso? Pundo. Dá uma passagem rápida, mas já vou indo. Beleza, Isa. Relaxa, minha querida. Obrigada pela presença. Coraçãozinho pra você. Eu acho que mais vezes que eu sentirei essa foto aí. Vá aula amanhã, pô. Vá aula. Isso é uma ginete com ponteiro laser, pô. Por aqui nem dá pra fazer isso. Ou se desse, já teria feito isso, de verdade. Verdade, né? Tá. Já tem mais coisa pra ver, será? Ah, tem mais coisa que pra ver. Ih. Pô, será que ela gostava do Gabe? Pô, mano. Tipo assim, ela tinha que mudar. E aí, eles apostaram no Totó. Grande Pebolim também, né? E, porra, se ele ganhasse, ela não ia mudar. Deve ter sido isso, né? Enfim, vamos lá, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Pode, Jair. Pode, pô. Pô, minha internet vai cair? Não. Eu ainda não acredito que ele está vindo. Sim. Ele é a toda a razão que eu ainda... Eu sei. Fala assim, eu sei. Eu sei, Steph. Eu vejo tudo. Ele me disse. Porque ela não pode saber do poder, né? Ele me disse. 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 Eu acho que eu tinha feito merda, né? E ele disse que ele cairou o seu chão. Pô. Eu realmente não acho que é um momento ótimo. Tudo bem. Primeiro, meu nerd. Se você quiser. Então, how often did you and Gabe play? It was one of our favorite games. Caralho, eu não sei qual cosa voltam direito, gente. Uh-huh. Gol, vai. Pega o pai. Outro gol, pega o pai. You were in a band, right? Yeah. What did you play? Outro gol, pega o pai. Tom's. Meu Deus. Meu Deus, calma! Eu tô... Eu tô desesperada, já. Too long. Eu tô desesperada, já. Entra aí, calma aí. Ih, rapaz. Tá 5x0 aqui, meu filho. Vai. Então gravou. Ela é péssima, hein? Pois é. E o Gabe ainda tomava um pau pra ela, pô. Pra você ver, gente. Pra você ver como a vida é louca, né? Não, eu entendo. Eu quero dizer, isso é um jogo difícil. Precisa habilidade, tempo, e a vontade de ser um campeão. Mas no gráfico, no low, o reflexo do cabelo fica muito feio, mas enfim. Vou só ela um pouquinho. Hold on. A crowd está realmente picking up on my energy. Ele dá uma quebrada de gelo, né? Break the ice. Eu amo você, Alex! Ah, Strip Socks! Ok, f*** você. Eu quero um rematch. Você está indo. Ih, meu Deus, opa. Será que ela pode jogar de novo? Eu não queria, não. Mas tudo bem. Cara, será que agora vai ficar boa? Pô, do que mesmo? Eu estou realmente tentando essa hora. Então, você melhor se concentrar. Eu estou concentrando. Bom, não quero que você se distraça ou algo. A física desse pergolinha é meio estranha, mas beleza. A banda do mundo do mundo do mundo do mundo do mundo. Vá. Você está tentando me distraçar? Claro que não. É ruim mesmo, hein, pô. De jeito, pô. Esquece. Caralho, é muito ruim, gente. Parece que ficou pior que isso. Nada, pô. Eu jogava... No meu colégio tinha Totó também, né, mano? Porque você estava no colégio rico, né? Apesar de eu não pagar o colégio. Naquela hora você. Aí tinha Ping Pong, tinha Totó. Tinha tudo, pô. Tinha tudo, pô. Tinha tudo, pô. Tinha tudo. Ah, que que é isso? Eu ganhei dois jogos dela, ela ganhou um e vai ser campeã. Pô, cala o rolê. Ai, meu filho, agora dá foco. Tô eu jogando? A Steph é você jogando? Pô, eu não sou... Eu não era muito bom também, não. Na verdade... Totó eu jogava melhor, viu? Não era bom em Ping Pong. Ping Pong eu era péssimo, meu Deus. Caralho, eu virei Steph, gente. Eu não vi o que ela falou. Eu falei assim. Eu não sei se você gostou de meninas, mas eu falei sim, sem nem saber da informação. Eu não sei se você gostou de meninas. Eu não sei se você gostou, não sei se você gostou de meninas. Como eu estou convidada por você que isso ia funcionar. De 1 a 10. Tipo, 3. É um 0. Mano, mano. Bom jogo. Obrigado, Alex. Estou muito feliz de me falar sobre isso. Foi muito divertido. Claro. É meio louco que você sabia exatamente o que me chamaria. Não me dê muito crédito. Eu sou a pessoa que realmente precisava. É, minha filha. Você não viu que eu sou de X-Men, filho? Tudo é louco. Pô, eu daria o troféu para a Steph, viu? Só pô, leva lá, pô. Vai ganhar seu, pô. Não tem como eu meter essa, né? Não tem como eu falar, pô, ele tá metendo o Johnson mesmo, né, pô? Pô, não tem como, gente. Obrigado. Boa noite, Pinko Nerd. Coraçãozinho pra você. Boa aula amanhecendo. Obrigado aí pela presença. Amanhã vai ter live, hein? Então, se você vier aqui, volte aqui que eu estarei te sentindo sua foto aqui com o Neck. Você é lindo. Fica próxima, querido. O que é isso, Yannick? A renderização GTA V é porque, mano, tá tudo no low aqui, né? Essa renderização, ela me irrita um pouco, tá? Mas acho que se eu fizer isso aqui, ó, já ajuda, tá vendo? Fala quando é que vai chegar mais. Eu não sei o que é o Max Steel. A sua história não adiciona. Sim. Eu sei que eu preciso descobrir exatamente o que aconteceu aquela noite. Para mim e para o Gabe. Eu tenho a sua volta. Não importa. Obrigada. Minha net tinha caído? Que parte que caiu? É verdade, Yannick. Não, a gente viu ele sair ligando, pô. Mas se a gente viu ele sair ligando, ele ligou, pô. Tem direito, pô. Mas esse é o mistério? Será que é só esse o mistério? Não é possível. Acho que deve ter mais alguma coisa. Vai. Vai. Quem matou o Gabe? Pô, mas ninguém matou o Gabe, né? Foi a pedra, pô. Um acidente, gente. É isso, pô. É, eu não sei. Eu não acho que o Mac, pô, explodir. É que assim, o Mac é meio bizarro, né, gente? O maluco chegou na casa do Gabe e socou a cara dele só porque ele falava com a namorada dele, né? Então eu não duvidaria, né? De, pô, ele deixar a explosão só por causa disso. Mas, pô, não... Não sei se ele faria isso na intenção de matar o cara. Pô, bizarro, né, gente? É isso. 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 Vê? Eu poderia ser uma pessoa. Isso. 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 Ó o Chuchu fofo. É, Chuchu. Fofo. Fofo. Chuchu fofo. Você tem pais? É... O pai deles abandonou ela e os dois, né? Quando eles eram menores e a mãe morreu? Eu não lembro o que aconteceu com a mãe. E aí, Jason? A live tá ótima. E você, tá bem? Vem, pô. Muitas variações de roupas, podemos ver aqui, né? Vou usar essa daqui. E eles são gears. Tá bem, meu querido? É, eles são órfãos. É verdade, pô. A mãe morreu? Eu não lembro de falar que a mãe morreu. Mas falou, com certeza. É que minha memória é horrível. Alex, estou organizando uma pequena reunião para seu irmão amanhã às nove. Eu adoraria que você fosse, mas sem pressão, tá? Não precisa se preocupar. Jed. Alex, se tiver precisão de comida, é só me avisar. Eu vou ao mercado para você. Caralho, o Jed é muito fofo, né, mano? Thanks, Jed. Eu sinto muito. O apartamento é seu pelo tempo que precisar. Você sabe onde me encontrar. Caralho, mano. Jed é muito fofo. Foda-se. Foda-se, mano. Foda-se. Demagogia e tal garçom. Se não puder pagar, talvez já tenha passado a conta. Como você está bem, Diz? Como foi seu dia hoje? O pai abandonou e eles mais ou menos nem citaram? Pô, eu ia lembrar mesmo. Mas é. Oito anos separados. Quando ela volta para a cidade do irmão, eles se encontram. Havia uma pedra no caminho, né? No caminho havia uma pedra. Como já diria o grande poema lá, né? Ah, teve treta? Será, pô? A gente perdeu o entretenimento assim? O Lipe vai mamar o Jed. Eu não vou, não. Pô, o Jed é de outilzão, pô. Mas ele é legal, mano. Ele é mais legal. Uma simpaticão, tá ligado? Por que você está feliz, Aderson? Como foi seu dia? Por que você está feliz? É muito tarde. Aí, esse é o Jed. Eu queria te desculpar. Por todos nós. Nós estamos todos desculpando, mas isso não é uma desculpa. Porque é o seu irmão. E vocês dois merecem melhor do que ouvir um monte de fãs de fãs. Pô, eu não vou falar a culpa do Merck, não. Eu vou falar, pô, obrigado, mano. Tu é pica. Tu é pica. Eu aprecio. Eu sou pica. Obrigado. A culpa do Merck é sacanagem também, né? E aqui, provavelmente a culpa do Merck é sacanagem, né? É louco, Aderson. É isso aí sim, mano. Não é, Júlia. Eu preciso falar com o Merck. Eu sei que ele está mentindo. Eu só não sei porquê. Alguma ideia de onde eu posso encontrá-lo? Ele ajuda a Eleanor no restaurante. Esse seria o lugar para começar. Obrigada. Bom, né? Eu acho que eu deveria te avisar. Você não vai conseguir o tipo de abertura que você está procurando. Se você conseguir qualquer. Apenas... Não pinhe todas as suas esperanças sobre Mac Loudon. Ok. É quase isso, a gente dá outro cacete nele. Ah, eu sei. É bom. Eu... Não queria te disturbar lá. Vai te levar através da porta... E a porta lá. Pô, mas morar em cima de um bar deve ser muito da hora. Queria. Parabéns, Alison. Parabéns para o SuperC, meu querido. Seu aniversário está perto ou não? Não. Está ganhando de presente alguma coisa assim ou não? Vou fazer ele uma média, né? Eu não quero ser um freeloader. Não se preocupe. Não se preocupe por isso até agora. Nós vamos fazer uma maneira para você ganhar sua capa quando o tempo vem. Obrigada. Eu não tenho ideia de o que até mesmo dizer para ele. Alex, eu sinto muito que eu devia ter salvado ele e não sei o que dizer. Oi, aquilo foi terrível. Você não devia ter visto nada disso. Tá, isso foi depois do velório já, né? Eu sei que você está passando por muita coisa e nós podemos conversar. Eu sei que eu ia pedir muito, mas acho que preciso muito falar contigo. Não, pode. Pode. Não tem jeito. Alex, eu lamento muito saber qualquer coisa que eu possa fazer por você. Me avisa, por favor. Eu sinto muito. Eu amava o Gabe e não consigo imaginar o que você está passando. Por favor, me diga se eu fizer de qualquer coisa. E a Charlotte, né? Obrigada pela sua vida do Ita. Não sei o que eu pareço perder ele. Obrigada. Sinto muito. Obrigada. Eu sinto mal. Na realidade, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, pô. Quem é, Leonor? Acabou de ver o book pra ele e admitiu de fazer devas horas para a namorada e precisava ser conciliar. Mandei de volta com o Liliozinho, mas ele voltou 15 minutos depois dizendo. Eu falei pra Charlotte que ela era o meu colírio. Aí vou... Galera, coitinho. Mano, essa daí foi triste mesmo, hein? Pô, bizarro, pô. Acho que eu lembro disso. Pô, aí é foda, né? Não tem jeito. Ninguém conhece um faz-tudo de confiança ou de ver o olhar de cima para o esquentar água? Trabalhava de faz-tudo na Filadelfa. Posso dar uma olhada sem como... Tá bom, tudo bem. Você tá trabalhando normalmente para servir e proteger os cidadãos de Raven Springs. Caso tenha dúvidas, preocupações, se quer denunciar um crime ou ódio de vandalismo, entre em contato pelo telefone e pelo site ou converse com o xerife de junto. Quando as telas não ser reabertas, infelizmente as telas fechadas ainda fazem parte de uma investigação em andamento. Elas serão reabertas assim que possível. Não dá pra gente esquecer isso. Ele tava onde não devia. Essas merdas acontecem. Alguém quer passar pano pra Typhon? Uma pessoa morreu e isso não significa nada pra vocês? Esse dele já ia um otário, hein? Pega um pra achar até um maconhão ali, né? Tá bom, aqui é o dois. Enfim... Porque foi as pessoas que eu conheci, ele nunca deixou de buscar mais... É... Seja bem, não vai, não. Ele sempre estava disponível para ajudar qualquer pessoa que quisesse como melhor da vida. Provavelmente ele tenha passado mais horas com muitas coisas com a sociedade do que eu, sabe? O do Gabe é muito boa, né? Meu Deus! Ah, por que que o telefone apitou? Entendi. Pô, só abrir esses velhos aqui? Só pra essa notificação sair, mano. Porque senão vai ficar lá me enchendo o saco, pô. Tem o toque, gente. Tem o toque. Desculpa. Desculpa! O Gabe vai debater na tua porta porque ele não sabe onde é o banheiro. Pô, eu nem abro, pô. Deixa ele ir embora. Ele ser convencido a ir embora, tá ligado? Ai, não. Não vou abrir tudo esse nome. Esquece. Pode ficar no dispensário, eu nem sei. Sim. Isso seria bom. Bora, vai. A Steph é nova? Vou ver então, peraí. O Ren deve ter feito uma barraca pra eles ativarem os comentários. Pô, faz assim. É eu no Facebook, né? Curtindo com todo mundo. Queria morar em cima de mercadinho, isso sim. Pô, ia ser pica também. Fala do Duzinho, tá bem, meu querido? Como você está? Essa não é nova não, pô. Ah, não. É nova sim. Verdade. Como que você roube no Totó? Maclaudon excluiu o comentário feito. Caralho, esse MyBlock aqui é... Pô, é sacanagem, hein? Até mostra quando apaga comentário, pô. Que isso, gente? Parece WhatsApp, pô. Que loucura, pô. Como que você está vendo, Duzinho? Como foi seu dia hoje? Caralho, o Mac comentou. Pô, mijou na arvinha, né? Deu pra trás, pô. Onde que é o dispensário, gente? O Jed disse que eu poderia encontrar o Mac no shopping. Mas eu tenho tempo para ir ao dispensário, se eu quiser. Ah, mas onde que é o dispensário? Gente... Vai dar para um dispensário em algum momento? Eu estou precisando de uma opinião só. Posso? Eu quero saber onde que é, minha filha. Pô, gente, o que é um dispensário, pô? Um lugar que vende bebida? O parque parece divertido para explorar. O game era muito jovem. Só... muito jovem. Moço, dispensário, por favor. Ei, Pike. Ei! Ei, Pedro Love, eu estou ótimo em você. Como você está pegando? Eu acho que eu fiz melhor. Estou jogando o Life is Strange True Colors produzindo. Sim, certo. True Colors. Uma Upa. Que bom, né? E, ah... Quando você está pronto... Eu ainda preciso pegar sua declaração para a investigação. Eu acho que eu vou estar pronto em breve. Sim. Sim. Sem pressão. Sem pressão. Pô, você está ótimo, Pedro. Como fez você vir hoje? Não. Ah, dispensário é isso? Tá. Pô, mano, mas como eu vou saber o que é um dispensário por aqui, tá ligado? Que loucura, gente. Oh, Pat... Patterson's... Patterson's General Store. Pô. Então, né? É loucura. Nós temos o direito de saber o que está acontecendo com nossos trabalhos. Vocês não pensam nada... Typhoon, 8 anos da minha vida. E eles não podem me dar uma resposta simples sobre o meu trabalho. Typhoon não dá uma merda sobre ninguém. Ah, pô, isso aí é óbvio, né, gente? Mas dá pra eu falar com ele? Eu ainda não posso encerrar minha cabeça por isso. Não. Alguém morreu? Desculpe. Eu ainda... É bom saber. Pipters podem sobreviver a essa altura. A loja de bairro. A loja de bairro. A loja de... A floricultura eu acho que eu vou saber onde é. Porque vai ter flor, né? Vai ter flor, né? Eu quero ir, moça. Eu quero ir. Mas não dá. A loja de bairro. Por que um acidente deveria abrir todos os trilhos? Que uma vaca de bairro. Sim. Todos estamos sofrendo aqui. Eu acho que os trilhos serão abrirão por um tempo. Alguém morreu na raveira alguns dias atrás. Como é seu, pronto? Como é seu! A verde, será que é aqui? Está tudo bem. Eu amo a Vitor. Vamos andar mais um pouco, vai. A loja de discos a gente sabe que é ali já então, né? A Record Traders aqui, que é onde a Steph está. O Steph me pediu para entrar na loja de recorde, se eu tivesse tempo. Sim, eu vou lá, moça. As pessoas não querem mais açúcar? Temos que manter uma cara brava para a Angela. Ela muito ama a nossa loja. Ele deve estar exaustado. Ele está acabando. Nós estamos perdendo nosso negócio. Mas é como... tudo é uma brincadeira para ele. Ela deve se sentir tão sozinha. Espero que eles conseguirem isso. A Steph me pediu para entrar na rua. Será que eu já estou aqui, né? É a missão secundária, então, enfim, de qualquer forma, não vai progredir com a história, não. A missão não pode passar de cultura antes. É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí. Eu estou feliz que o Gabe convincou ela de ficar. E como que eu chamo, filha? Bater? Bate no bagulho, então. O cabelo platinado dela, que não é platinado, está platinado por causa do reflexo. Eu estou feliz que você parou. Eu só tenho um minuto, mas... Você já conversou com Ethan? Não, sim. Ele está tomando muito difícil. Mas o que você fez para mim esta noite, me deu a pensar. O que se Ethan precisa de algo assim também? Algo divertido e distrações? Algo como uma larga? Ah, faz sentido, hein? Como o que você e o Gabe vamos levar para ele? Sim. Mas designado apenas para ele, em Thaynor. O que é Thaynor? Ele vai adorar isso. Sim, eu estou feliz de pensar. Eu preciso da sua ajuda. Eu quero ela ser tão boa como ela pode ser. Ethan lhe deu um dos seus cómics, certo? Então, o que você... Quem seria o famoso monstro slayer ter o mais divertido? Devear. Vou colocar o Kraavius, não tem mais dele. O Kraavius parece muito mal. Vá com isso. Ok, então. Oh, eu tenho que voltar lá. O outro é só morto-vivo, irmão. O outro é só morto-vivo. Mas tem como disputar, né? Tem como disputar, né? Tem como disputar, né? Tem como disputar, né? Olha o doguinho. Olha o doguinho em miniatura. Que bonitinho. Que fofo. Caralho, já postou coisa nova? Seu problema é uma aventura para a Heavy. Fala comigo no privado se quiser participar. Qual a próxima loucura que nos aguarda? Fala no privado e desculpa. Poxa, a Manademe, né? Olha o primo... Prima do Koei, né? A Julia Koei. Veja lá o que for, eu tô dentro. É isso, né? Tá, era só isso então. Vamos agora procurar o dispensário aí, né? Vamos ver qual que é a fita do bagulho. A minha atleta tá coçando. Informações úteis, né? Para o nosso dia a dia. Muito boa. Olha o caderno, Pula. Pô, é verdade, né? Pula, não tem nada de novo não. Ah, teve o medo do Ethan, né? Ahn... Pô, não vou ler... Vou ler tudo em voz alta não. O que que tá vendo pelo YouTube, se quiser pausar e ler. Pode pausar, viu? Mas enfim... Pô, ela tá... Ah, ela tá... E a outra é a Steph, né? A Steph, pô, é a do Totó, né? É, pode pausar, né? Que a gente acabou de falar. Socorro. Eu tinha razão conseguindo se conectar com o outro, sentindo que alguém se sentindo e poder ajudar um dom. Ah, a gente vai ter falado o poder pra ele, né? Ficou bizarro. Ele ia rir da minha cara também. Mas eu ainda preciso de checar a flor de flor para o Mac. Ah, o caderno do RPG. Pera aí, então. Era o caderno de Arion, né? Arion. Beleza, a Vitor veio me ver. Cara, é a Vitor veio me ver. Você demora quanto tempo no banho, por favor. Ei, A Haven, ouvintes. Isso foi o Tone Tap com a nossa nova single, Elefante na Rua. Eu poderia tomar um minuto. Obrigada de novo por ter vindo, imagina. Acho que é aqui, né? Opa, não, 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 não. Oh. Parece que o Steph quer que eu faça mais do que fazer algumas decisões. Alex, preencha a ficha do seu personagem. A barda. Elfamistiço, a classe barda. Habilidades, campo de distorção, serenato de cura. Nível 1, ponto de vida 10. Como você conheceu o Tanner? Tá. Acho que estou indo. Vamos começar com o meu nome. Tá. Vou poder escolher, será? Ah, tá. Gostei mais, é isso. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Pô, serenato de cura, né? Eu sou um bardo, gente. Não, não entendi. Eu entendi. Ah, entendi. O Victor é isso. A barda é um nome bom mesmo. Thaynor. Qual é a história? Acho que combina mais, né? Um anjo lá no fundo. Um beijo e um ogro passam em uma barra. Oh... Oh, Deus. Essa coisa de LARP só pode funcionar. Tá. Enfim, ok. Dá pra eu ler agora, será? O Lobo vai entrar no bar enquanto agressar os clientes com a balada do caçador de monstros chamado Thaynor. Mal sabia que Thaynor vai tomar a vida dentro do Lobo. Ah... Ficou legal, gostei. Gostei, fofo. Engraçado. Tá, ok. Eu quero saber onde que é o dispensário, pô. Não tem um mapa, não, gente. Meu Deus do céu, velho. Não tem um mapa, não, gente. Meu Deus do céu, velho. É que eu não consigo vir, tá? Ainda não encontrei o Mac. O Jed sugere que eu cheguei na barra de flores. Você comprou seu pão? Aqui também não deve dar pra vir não, né? Que aqui é a saída da cidade. É o... É que não. É pro outro lado, eu vou procurar. Boa sorte pro seu steamer, esse apelo. Aquele verde ali, né? Pode ser um bom tempo de ver o dispensário. O Jed disse que a Charlotte quer falar com mim. Achei. Uma avaliação seria legal. Oh, desculpa. Boa sorte, amor. Ah, ela é a mulher que estava no bar, né? O Duckie. Eu não o conheci bem, mas eu consegui dizer que ele tinha um grande coração. Eu estou muito desculpa pela sua perda. Que loucura, hein? Que loucura, hein? Está aí o dragão maconheiro, é verdade. Será que é uma loja que tem remédio só de canapé? Será que é isso? Por isso que tem esse símbolo aí? Vai ser pica, viu? Aquilo ali não é para vender remédio, não. Me perdoem. Gente, isso daí não é para vender remédio, não, gente. Isso daí não vende remédio, não, gente. O que é isso aí, gente? Aquilo ali no fundo, me fala ali. Nunca tomei xarope por aquele bongizão ali, não. Olha aquele bongizão ali, não. Olha aquele bongizão ali. O que é isso? O que é isso? Narguilé? 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 Narguilé, pô? Narguilé, pô. Às vezes, isso é tudo que você pode fazer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu nem consigo imaginar o que você está passando. Honestamente, eu estou realmente tentando manter isso juntos para o Ethan. Ele está sozinha. Eu entendo que ele está tendo um tempo difícil. Ele praticamente perdeu o pai. Deve ser pesado mesmo, ainda mais para o moleque, né, mãe? Ele está me deslizando. Ele nunca fez isso antes. Não quando isso me importava. Pô, deve dar um tempo, né? Todo mundo se deslizando diferente. Talvez ele apenas... Eu estou passando muito juntos. Com o divórcio e o movimento. Ele nunca se deslizou assim. Eu só não consigo passar com ele. Eu não consigo passar o sentimento de que... Uma pessoa que poderia me ajudar a lidar com a morte de Gabe. É o Gabe. Caralho, isso aí... Pô, essa daí pegou. Essa daí deu uma pegada, viu? Essa fala aí deu uma pegada, viu? Caralho, essa aí doeu, 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 de verdade. Caralho, que... Pô, mano, isso lembra muito... O acidente lá de Mariana, né, em Minas Gerais, pô. Pô, bizarro, né? Bizarro, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Pô, grande o caralho, né? Esse cara é uma coelha assim, de verdade. Oferta de boa-fé é um nome muito bom pra suborno, né? Um dinheiro pra você ficar quieto. Eu não sei. Eu estou tentando colocar o Ethan primeiro, mas... O que você faria? Você acha que seria uma perda de Gabe? Aceitar o dinheiro ou ela tá comentando? Pô, mano... Pô, velho... Não, né? Pô, recusar o dinheiro é melhor, né, pô? Quem levou isso aí foi a Dayane? Pô, é verdade, né? Pô, 2L ralo! Seja bem-vindo, meu querido. Você está bem? Pô, é porque o jogo é de história, né, mano? Aí se... Pô, tem que acompanhar tudão, pô, pra ficar inteirado, né? Mas enfim... Pô, recusa, mano. Isso. Eu não acho que você deveria signá-lo. Eu estou desculpa, eu sei que é difícil, mas você não pode deixar o Typen no meu lado. Acho que esse é um negócio que a gente só sabe o que a gente faz quando a gente passa mesmo. Mas, pô... Não é mais certo, né, mano? Eu só... Eu preciso de um pouco de tempo. Obrigada por... Ser bem-vindo. Se eles estão dispostos de pagar a Charlotte para manter quieto, eles estão definitivamente escutando algo. É, isso faz muito sentido pra mim também. Eu realmente aprecio a sua... Claro, ela está certa. Mas eu realmente poderia usar esse dinheiro. Nós não podemos dar em... Não importa o quão difícil é. Eu estou sempre aqui para você, se você precisa de alguma coisa. Obrigada. Eu vou descobrir por que o Max está lendo. Provavelmente custa mais do que o meu ticket de ônibus. Passe. Pô, mano, isso daqui não é dispensário não, viu, gente? Vou falar pra vocês, viu? É aqui que o seu homem trabalha, Yannick? Você falou, né? O seu homem trabalha, né? Que dispensário. É aqui, pô? Doideira, hein? Procura, hein? Acabou, hein? Plaqueta. Só tem um ATM aqui do nada, enfim. Adê, people happy. Tá de maconha. Não tem nada muito como uma copa de leite em um dia frio. Por que que tem? Por que que eu posso analisar as gomas de THC? Não, não vai analisar. Encanagem? Mano... Essas coisas são melhores para fazer o trecho. Estou avaliando... É... É... Insomnia normalmente não vem de onde. E o THC é muito melhor a tratá-lo quando você também está tratando a causa do sobrenatório. Alguma ideia do que você está mantendo? É aquele bagulho que vende de Portugal também, né? Em todo país que é legalizado, na verdade, porque o povo toma pra dormir. Enfim, é isso aí, né? Vamos lá. Mas o dela fica no postinho, mas é o mesmo produto, né? Que ela vende. Veia foda. Quem era a Charlotte? Nossa, está renderizando que sabe. Ué, a Dayane estava falando com a... A Dayane... Era a Dayane que estava falando com esse cara aqui? Mano, essas mudanças realmente me levam. Falando sobre o acidente? Como eu sabia disso? Foda-se. Foda-se. Agora eu estou com a Dayane. Obrigada, Dayane. Agora eu vi o nome do jogo? Meu Deus, né? Aí é foda. É Live Street Through Colors, né, mano? Olá, Luan Gabriel, você está bem? Ele estava comprando... Era o game, pô. Era uma conversa deles dois. Aí eu não sei nem se ela estava vendendo. Ele só estava falando tipo, mano, eu preciso disso daqui... Pra curar missão, né? Mas enfim... É, pô... Lógico que você falou que achava que era floricultura, o prédio azul atrás... Aqui, será? Fama e bunda. Vamos lá, cara. Você não pode pegar um acento? Ela não está em você. Deixe-a. Isso é difícil. Se eu lhe dizer quem eu goste, nós vamos casar... e depois nós vamos romper... e depois eu vou perder o meu melhor amigo. Quando? Hmm... Talvez eu possa ajudá-los. Espera... Não, não. O que eu estou pensando? Isso não é nenhum do meu negócio. Pô, não dá pra ajudar não, pô. Eu quero, pô. Era lá que a velha estava? Tá, beleza. Ah, Riley aqui. Se ele é inocente, por que ele está atingindo assim? Atingindo como o quê? Talvez eu possa conseguir ela me dizer. Interessante, hein? Bom, Gabriel, eu nunca deixei de ser emo. Como assim você virou emo de novo? Ei, Riley. Nunca deixei de ser emo, sempre serei emo. Alex. Ei. Ei, não. Ei, eu sei o meu cheiro. Eu sei que você e você, você é adorado. Ei, eu sei, você está perto. Como você está? Eu não estima-me. Eu não tomei ele muito. Não, não, eu lembro. Ele era como um irmão velho. Eu não vou falar isso. Eu vou falar, pô, que bom que você tinha ele, né? Eu nunca conheço a minha mãe, mas ela sempre foi lá para mim. O que ela acha de você ir embora para a escola? Ela está alegre. Eu acho que ela só quer que eu fique feliz. Ela estaria bem sem você? Ela é uma tuff cookie. Não tem jeito. Tuff cookie. Ela está mais velha. Um dia eu vou ter que cuidar dela. Ela deve ter que cuidar dela. Obrigada. É um biscoitinho duro, né? Não tem jeito. Aquela luta que o Mac teve com o Gabe sobre as suas reuniões segretas. Elas estavam sobre você aplicar para a escola, certo? Sim. Coisa boa, né? Dozentos você consegue rapidão também. Desde a primeira vez que o Mac perdeu sua p*** em frente deles. O Gabe e a Charlotte tentaram me acabar com ele. E depois de tudo isso... Eu posso ver que eles estavam certos. Você acha que ele está dizendo a verdade sobre a chamada? Que o Gabe nunca conseguiu? Não, eu... Não é que... Não, minha filha. Estou perguntando. O que é isso, pô? Desculpa. Eu realmente não estou pronta para falar sobre isso. Vai me fudir, né? Vai me fudir, né? Vai me fudir, né? Fiz merda, né? Merda, né? Pô, mano. Está sumblinhadaço ali. Ele está esquisito, né? Mas acho que se eu forçar para ela falar... É meio chatão, né? Frutão, né? Vai me fudir de volta, Victor Pug. Enfim, eu vou deixar a casa. Ok. Eu não faria isso, né? De verdade, né? Eu tenho que correr. Há algumas coisas que eu preciso fazer. Forçaria, né? Para não tocar a mão sempre. Ok. Eu não quero pressionar a Riley. Mas eu preciso saber mais sobre a Mac. Como eu vou conseguir ela abrir? Eu sei o que isso significa. Alguém... Há um cachorro que eu preciso citar. Eu queria ver o cachorro. Simples, mas efetivo. Cai fundo, cai fundo. Cai fundo, cai fundo. Deve ser porque se você for nessa ela vai quebrar a relação... Ah, faz sentido. Pode ser mesmo. Tá, vamos ver na entrada da cidade se a florecultura é lá mesmo então. Não tem mais objetivo não, né? Só florecultura. Homem careca. É essa aqui que você achou que era florecultura? Se isso aqui não for florecultura, eu estou maluco, gente. Eu estou maluco, pô. Eu estou maluco. Eu não consigo entrar. Era o que, David? Que você estava fazendo? Aqui, tá. Eu estava procurando na frente, pô. Eu não sabia qual que era a frente. Ai, meu Deus do céu! Parabéns, David. Inclusive por ter acertado 25 de distrito. Eu estou maluco. Eleanor? Desculpa. Sem necessidade de me desculpar. Desculpa. Como você está, querida? Eu realmente amo, David. Parabéns. Você é lindo. Filma bem. Eu... Estou... Ainda estou tentando ajustar, eu acho. Dê-me um pouco de tempo. O mudamento é sempre difícil. Caralho, o platinado da Eleanor é... Pô, sacanagem, viu? O fogo é até roxo, filho. Está Mac aqui? Ah, ele estava me ajudando não há muito tempo. Eu acho que ele acabou de sair. Eu não posso ter acertado. Entendi. Obrigada. Ah, está mentirando, Eleanor? Está mentirando? Não, desculpa. Ela parece terrível. Eu não posso deixar ela assim. Ela é daquele time? Ela é bem-vinda, Atalanta. Está bem? Vamos para a Station 6. Ok. É hora de descobrir por que ela está com medo. Ah, vamos ver. Todas as minhas lembranças estão caindo. Eu me sinto... ... broken. ... broken. O Dr. disse que eu tinha mais tempo. Mas... ... tudo está se tornando... ... tão... ... sem ordem. Por que? Será que ela vai morrer? Se alguém não me jogue os escuros, que fofo. ... se eles sabem sobre minha condição... ... eles me deixam de abrir este lugar. ... 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 Hum... Tem mais alguma coisa pra cá? Tem, né? Se Riley... Finds out... Sim, rapaz. Ah, ela não é fudeu, né? Ela não é fudeu, né? Fudeu, né? Ih, um, dois, um, dois, um, dois, ele... Eu vou dar pro meu play dois pro cê não, que dá mais um... Ah, cara... Obrigado, querido. Eu vou começar com isso logo. Vem lá com o cheque, quando você está livre. Caralho... Deve ser Alzheimer, né? Alzheimer não mata, pô. Até mata, né? O pulo dessa cidade é bem legalize, né? Pelo jeito, né? A gente me encher isso aí, então. Pô. É a mesma coisa, né? Não vai me dar nada, né? A memória... É a mesma coisa, né? Não vai me dar nada, né? Meu Deus, que loucura, velho! Caralho, que doideira, moleque! Eu sinto... Eu sinto... 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 Aí acabou que eu parei, tá ligado? Aí eu desisti. Mas eu tô ligado que o que é, eu tô ligado como que é também. Um... Eu... 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 Eu não quero manter você. Ei... Eu... Eu quero ajudar. Pô. 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 Eu acho que ela arrumaria aqui, né? Eu acho que ela levantaria esse livro, né? Tá caidassa, né? Você cortou essas flores hoje? Eu... Não me lembro. Eu sou um burro, né? Aparentemente. Tá, então ela primeiro abriria a loja, né? Provavelmente. Nunca dormiu um dragão. Eu nem sabia que dá pra fazer isso, no arco. Um pouco de dele, né? Eu sempre flipo a primeira coisa quando eu come in. E então eu abro a minha mail. Coisa boa, coisa boa, hein? Coisa boa, hein? Coisa boa, hein? É melhor. Nós podemos fazer isso. Tá, e talvez a caixa registradora depois? Você estava aqui quando eu come in. Talvez você estivesse contando a caixa. Você não precisa fazer isso. Eu vou ficar bem, eu vou ficar bem. Caramba, mulher! Cala a boca! É. Você cortou essas flores hoje? Eu... Não me lembro. Tá de sacanagem. Já deve ter vindo pra cá, pô. É, é só o que sobrou, né? Ah, ok. Pô, deve ter sido a Riley, pô. Talvez nós possamos encontrar algo para te lembrar. Talvez ela tenha sido a Riley que chamou? Eu acho que isso é certo. Ela chamou para me contar sobre uma nova ordem. Que isso é melhor agora, né? Oh, meu Deus. O que foi o ordem? Ah, ok. Deve ter sido o pedido de Lilio, né? Que está ali na... Na geladeirinha, pô. É Lilio isso aqui? Eu nem sei. É o Lilio, né? Que tá embaralhado aí na memória dela, né, pô. Talvez seja o que a Riley veio aqui em frente. Provavelmente. Piro e cheque. Ok. Eu acho que essa ordem poderia ter sido para essas Lilies Claro Riley me ajudou a escolher eles antes de sair Agora temos que descobrir quem os pediu É só ver o cheque É, aqui é o que sobrou O cheque para as Lilies estaria aqui, certo? Isso poderia nos dizer quem comprou Poderia Mr. Jedediah Lucan Parece que as Lilies são para Jed Eu preciso descobrir Eu não sabia Eu não poderia ter feito isso sem você Seriamente, Alex Você é um deus Jed Meu Deus do céu Ela está maluca Ela está maluca Ela está maluca Esquecida Porra E agora fodeu, né? Ela tem que lembrar Desculpa 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 Desculpa, gente Desculpa, desculpa Tem que lembrar Tem que trabalhar a memória aí pra gente Num, né? Né? O Alzheimer não ser, né? Mais forte, né? Vamos ser sinceros aqui, né? Tá louca Tá louca Tá louca não, né? Estou esquecendo Enfim, vamos contar Vamos contar O que está fazendo? É isso O que está fazendo? Como se fosse novidade, tá ligado? Pô, meu irmão morreu ontem Eles foram para o Gabe's Wake Gabe's Wake? O que é isso, gente? Gabe's Wake Pô, ele esqueceu de ir, moleque Eu... Esqueceu Isso daí é foda Obrigado pelo follow Da torozinha Coraçãozinho pra você, minha querida Seja bem-vindo Espero que você goste da live Eu... Pô, coitada Eu estou muito desculpa Ei... Desculpa Ela vai esquecer daqui a pouco, né? Enfim Não vai durar pra sempre, pelo jeito, né? Não é... Tudo bem Ok Isso acertou Mas... Pelo menos eu lhe disse a verdade É isso, gente Tem que fazer Tem que contar a verdade Tem que porra Tem que parar a memória, né? Não é não, mas... Aquele pobre jovem Como eu esqueci? Estou muito desculpa Não, não Não, não O jogo não é dele não, pô O jogo não é do jogo que você não está assistindo Que ele está fazendo na live Entendeu? É um rolê, pô É um rolê E aí, Flow Showings? Tá bem, meu querido? Como vocês estão? Esse jogo é legal Pô, Satoruzinha Eu gosto muito de Narcos Strange, né? Mas eu jogo seu favorito É... Eu nunca tinha jogado esse, né? Estou jogando a primeira vez agora Estou gostando, né? Até o momento Vamos ver, né? Se isso daqui for um gato, eu estou maluco, gente Se não é um gato nem fudendo Jasmine, ele não é de rua É um filhote de leão de montanha Tome muito cuidado Se estiver embaixo da minha cama, que isso, velho? Podia que aquilo ali for um gato, eu estou maluco, gente Que isso, velho? Estou ótimo, Flow Showings E você? Eu baixei para jogar também Você está... É... Você já zerou? Você está em que parte do jogo? Já passou dessa parte aqui, será? No episódio 2, né? Preciso ver o que aconteceu Eu agradeço de verdade pela ajuda Só que me afetou muito Tá de boa, velho Não tem problema, não O gato selvagem Mas eu não lembro dos outros Pô, o primeiro é bem legal O segundo é... O segundo é o que eu mais gosto em questão de enredo, né? Mas o primeiro é muito bom também De Nuno e o cara pega a Masseri É foda, né? Dois jungle no time Só o Mac aqui Mas eu estou maluco Não posso esconder de mim sempre, Mac Mas eu sou o povo mutante Mac Mac Alex Olha, não é um bom momento Você me envia uma explicação sobre o que aconteceu com o Gabe Caralho Caralho Estou me custando que minha mulher não foi suficiente pra você Agora você vai me acusar de matar o Gabe também? Eu não vou falar se você está mentindo porque ele não vai falar, né? Entendo Ele morreu na sua mudança e você está brincando Mas você deve vir à moça Por favor, não há nada que eu posso te dizer. Mac, vamos lá. Ele era meu irmão grande. Eu não posso. Alguém se atorou assim, o primeiro da tempestade. É o primeiro. Algo que definitivamente me tem medo. Talvez se eu pudesse me conectar com o seu medo, eu pudesse chegar à verdade. Eu só preciso encontrar algo que eu poderia usar para pôr ele sobre a borda. Todo mundo está aqui para me encontrar. Alex, Ryan, até mesmo Riley. Até mesmo Riley? Deve ter que desmudar, né? Deve ter que desmudar, né? Irmão, como que eu vou... Conversa com a Riley, tá? Pô, na moral, hein? Podiam deixar isso aqui aberto para eu não precisar dar uma voltona, né? Mas tudo bem. Tudo bem, pô. Será que eu faço isso? Vai fazer o quê? Ah, manda um AD? Pô, eu não consigo mandar AD agora não, mano. Porque a Twitch mandou um agora há pouco, automático. Vai ter que esperar um tempo. Mas quando eu puder eu mando. No problem, no problem. Estou fazendo. Mas isso, no início aparece um pouquinho mesmo. É verdade. No início aparece mesmo. Fou saudade de jogar o primeiro. Vou rejogar qualquer jenlight. Você quer falar sobre Mac? Vamos lá, vamos lá. Sim, eu entendo. É só... Se ele não fez nada errado, por que ele está se agindo como ele tem algo para esconder? Não vai falar nada do meu nome? Ele me perguntou se ele estava com ele. Ih, rapaz. Apenas depois da semana, ele não me diria por que. Mas ele só pareceu tão bom. Eu não sei o que nós estávamos. E agora... Esquece, pô. Bizarro, hein? Obrigada por me dizer. Sempre joga aqui na live. GTA eu gosto bastante, mas eu não jogo... Faz muito tempo que eu não jogo. Até porque eu não jogo RP, né? Nunca jogo RP e o online... Acabei de um ano depois de um. Legal. Tá, agora a gente vai falar para o Mac. E aí, Macão? Qual que é essa fita aí? Pegado? Qual que é essa fita aí, mano? Sim. 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 Pô, então, mano... Se pá, quando eu forçasse falar para ela naquela hora, talvez não desse ruim, não, pô. Mas não sei, né? De qualquer forma, eu não ia arriscar, né? Tem que saber. Confrontar não, né? Vai de tudo. Essa fala dela me fudeu. E se eu deixar alguma coisa inaberta? Nem posso jogar, a prova tá foda. Pois é, é foda mesmo. Mas daqui a pouco aí acabam as provas e você fica de boa, mano. Vou jogar o dia inteiro e tá tudo... Mano, esse NPC tá andando pra lá e pra cá faz duas horas, velho. Tirando foto do meu lugar. Será que... Mano... Tá foda-se. Eu vou confrontar o Mac. Não tem muito o que fazer, não, né? Eu não sei. Deixa eu ver se eu... Se eu falar com ela, vai dar a mesma coisa com a Riley, né, no caso. Será que deixar nada em aberto, ela quis dizer, de objetivos ou aberto em relação ao que aconteceu? Pô, bizarro, gente. Tô em dúvida agora, tô com medo de fazer merda. Ah, não vai mudar nada, né? Não vai dar nunca, gente. Tadinho do que, ô? Tadinho do... Dela, né? Do dele, não. Meu Deus, hein, fudendo. A gente não vai abrir com isso. Essa lá ficou por cima, né? Peguei algo para comer, hein, logo. Não sei nem o que que eu tô fazendo da minha vida, gente. Yee, and I cannot stress this enough, ah. Não tem nada aqui, na moral? Meu Deus, gente. Você abriu de besta, né? De alguma forma, mesmo depois de tudo, eu nunca tive que viver na rua. Eu espero que essa pessoa fique bem. Casal na esquina? Ah, deixa o casal. Um dia que eu tô jogando no Ark, aparece um Rex ali, já... Pô, nem sei se o T-Rex é muito OP no Ark, mas deve ser, né? Pô, tudo T-Rex em jogo de dinossauro sempre é OP. E o Casal também, né? Não tem nada aqui, gente, na moral. Puta velha. Tá. Tá. Será que eu já confronto o me... Mano, eu tô com muito medo de confrontar ele e dar merda, pô. Com esse caso aqui, mano, não tem como ajudar eles, não, mano. Queria até. I might be too close to the issue to have an unbiased opinion, but fuck this. Nothing says festive like three exclamation points. Isso aqui a gente já leu, né, a cabeça dele, viu que ele falou sobre não falar sobre o acidente, né? Falou sobre o acidente? Como eu ia saber disso? Pô, agora eu estou no liste de Dan. Essa localização recebeu todos os trafíros e o português. Os clientes aqui são muito mais bonitos do que em Denver. O parque parece divertido para explorar. Tá, vamos no parque então, para ver. Vai confrontar, eu tô com medo. Onde você está... Oh, desculpa. Você está bem. Onde você está escondendo, meu amigo fechado? Por favor, eu preciso de você. Binoculos cool. Onde você está escondendo, você está escondendo? Sim, eu estou tentando de ganhar um contato. Oh, boa sorte. Obrigada. Eu sinto que há uma leitura aqui sobre o amor deixar um marco no mundo. Mas eu não estou no mesmo tempo. Você escreveu um livro? O que se eu morrer amanhã? E só com aquele cara? O que se eu fizer com a minha vida? Eu não tenho nenhuma resposta fácil para isso. Já, Atalanta, eu já joguei Rust, mano. Isso é ótimo. Joguei bastante uma época na minha vida, viu? Eu não tenho sido um bartender long, mas eu tenho certeza que esses deveriam estar na bar. Ah, você era viciada então, Atalanta. Você gosta de jogo de sobrevivência, né? Ark, Rust. Mas se tem alguma coisa aqui, se não tiver nada, eu vou... Olha o Ethan ali. Meu Deus, o Ethan! Tá, ok. Vamos com cuidado. Isso é terrível. Ele era tão jovem. Ele deve estar lendo sobre o Gabe. Eu não acho que essa cidade é um culto pagã, mas eu não posso dizer isso, não. Eu conheci o Gabe por causa do mod, né? Todo mundo precisa parar de me dizer que está bem. Não, não. F***. Lerar o Gabe foi muito difícil para um adolescente como eu. Mas para o Ethan. Oi, amigo. Oi, Alex. Eu vou perguntar se ele está bem, né, irmão? Daliar a mente dele, vim que não está, não. Ah, eu li sua mente, irmão. Como você está bem? Como você está bem, me fala. Ok. Definitivamente não está bem. Estou aqui para você. Quando você me precisa. Ele parece tão... Alô. Nesse momento, eu não seria surpreso se o festival de espreito endere com um sacrifício ritual. Por favor, meu Deus do céu, meu irmão. Não, meu irmão. Estrela ruim. Vamos fazer... Vamos matar animal aí todo dia? Vou ir trabalhando, porra. Me carne todo dia, até que eu não vou deixar animal para ser novo. É isso. O que se eu sou, secretamente, um total prodigy no disc golfo, mas nunca tive a chance de descobrir? Provavelmente para o melhor, honestamente. É muito inocente que qualquer coisa com o Typhoon é uma criança. Está de sacanagem. Pô, eu não fui para lá, né? Não tem medo de não. Não tem nada que eu posso fazer para Ethan. Eu me sinto tão útil. Quem é você, irmão? Não quer a gente vir no jogo? Eu quero fazer coisa por Ethan, por quê? Sentar? Pô, mas aí está de sacanagem, né? Vamos sair do momento zen já. Já vou sair do momento zen. Irmão, é confrontar o Mac. Estou numa missão aqui. Estou explorando pela missão. Já sai do momento zen já, meu filho. Tem momento zen aqui não. Tem momento zen aqui não. Aqui é loucura a todo momento. Oh, você ouviu sobre o acidente? Eu wonder how many fish the duckies caught in this thing. No, no one's been fired. Yet. Yet. Acho que não tem nada. Eu vou confrontar o Mac logo, mano. Acho que se eu espatear alguma coisa, já ia ter, né? Ah, rodei aqui, desrodei mais um pouco. A música estava começando e já acabou. É, tem que ser rápido. Vamos lá para o Mac, mano. A pressão da rua só por viadasuras, né? Caramba, Atalanta. Mas aí já foi até para móvel, irmão. Mas jogo de sobrevivência é bastante mesmo. Bastante coisa mesmo, não tem jeito. Mas eu deveria ter certeza que não há qualquer coisa que eu ainda quero fazer em torno de cidade. Ah, rodei. Ok, vamos fazer isso. O seu ex-girlfriend me disse sobre o seu plano de ir para a cidade. Isso não é algo que as pessoas inocentes fazem. Oh, Deus. Não é... Eu não fiz nada. Tá, beleza. Aconteceu o que queríamos. Use do Gabigol. Ela vai seguir ele? Ela está na memória dele, né? Acho que ele está se sentindo desse jeito. Eu vou lidar com o Mac quando saio de ele. Então, agora, eu preciso aprender tudo que eu posso. Os Typhons sempre assistem. Eles correm toda a cidade. Eles correm toda a cidade. Ah, é 1984, gente? O que é isso aqui? Mac se sente como todo mundo está olhando para ele. É, eu também ficaria desse jeito. Todo mundo acha que eu o matou. Eu acho que eu o matou, eu acho que eu o matou. Eles todos me amam. Eles todos me amam. Eles todos me amam. Eles todos me amam. Não é verdade. Eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. O Will fechou a live. Muito obrigado por avisar, tia William. Eu te amo. O que é isso? Há pessoas lá fora. Eu disse que você ia me chamar. Então ele não matou mesmo, não. Eu vi a forma que eles me olham no wake. Eles todos pensam que eu vou deixar ele morrer. Eu sei por que você está mentindo. Bem, Atalanta, só digita a exclamação de discordia no chat que aparece aqui do servidor. Pô, mano. Você errou, você estava com... Pô, isso não tem nada a ver, né? Você queria ser vingado. Eu acho que, pô, é mais pressão da empresa, né? Mas ele errou, mãe, porra. Typhon está te forçando a denigrar a chamada. O que é isso? Eu acho que é mais isso, pô. É o B, né? Então, é o que faz mais sentido pra mim. Pô, não paga o pato, irmão. Pô, assim, você também tem culpa. Então, é um bagulho meio bizarro, né, mano? Porra, não paga o pato. É isso aí. Porra, não paga o pato. Porra, não paga o pato. Porra, não paga o pato. Eu sinto, e depois eu recebo uma mensagem que me diz que não havia uma chamada. Você tem que acreditar em mim. Cabe e eu, nós não conseguimos mais, mas eu não queria ele morto. E agora, e agora Typhon está assistindo a mim. Minha garota, ela acha que eu sou um matador? Minhas companheiros todos me amam. O que... o que eu deveria fazer? Eu acho que eu posso calmar ele, mas ele não merece isso. Pô, acalma, pô. Irmão. Acalma, pô, não exaltaram, não é trouxa mesmo, mas calma aí. O que é que eu vou fazer, né? Tudo bem, Mac. Vamos lá. Você tem que calmar, ok? Ok? Dude. Stay with me. Eu sei o que é que é que é que é ser confiado. Para que todos vocês pensem o pior do que você. Mas a verdade vai surgir. Eu tenho certeza das. Mas Typhon, não... Depois de você, eles vão ter que entrar por mim também, ok? É isso. É isso, né? Então, o que você vai fazer agora? Não deixe a Haven. Eu vou chegar à verdade. Quem queria o Gabe morto? Então, mas... É que é meio foda a gente falar que explodiram mesmo assim pra matar o Gabe, né? Porque eles sabiam que não tinha mais gente, né, pô? Será que eles queriam matar especificamente o Gabe? Ok. Ela não calculou, né, que a pedra ia cair nele, pô? É, então, o que eles queriam mortos é exatamente, né? Seria morrer todo mundo, né? Se talvez eles quisessem todo mundo morto, pô? Pô, vai saber. Quero a ligação, pô, eu não reparei muito também, não. Mas eu suponho que seja a Staff, por, sei lá. Não, não. Olha o que é isso. Olha agora, né? É? Orion? Orion, não? Olha o Rian, pô. Rian. Olha o Rias. Rian. Como você sabia disso? Ele recebeu a chamada e ele mentiu sobre isso. Não importa. Alguém está colocando pressão em ele para manter quieto. Alguém do minuto e... Não importa! Eu continuo... ...vindo aqui. Eu estou jogando de volta. Mas... ...almente acaba o mesmo. Ryan... Ele está morto! Mas ai irmão, alguém vai ter que responder para esse bagulho ai. Ele está realmente morto, Alex. É lógico que ele está morto, né? Pô, não ai viu. Cara, que loucura. Pô, mano, o cara morreu com o menor tempo de tela de um personagem importante, né, pô. Tem jeito. Meu Deus. Eu acho bizarro que ela não se desgasta, tipo a Eleven, né? É a Eleven lá do Insider Things. Ela usa muito o Nariz Sangra, a Bluff Smile e tal, né? Ela é boa. É que se foda, irmão. É boa, pô. Infinito o poder e é isso aí. Tamo junto, rapaziada. Eu não sei. Eu vou fazer isso aí. Eu fui fazer isso aí. Eu fui fazer isso aí. Não sei, deixa eu te dar. Eu não sei. Você fez tudo certo. Typhon levou ele de nós. Não você. Ela está errada. Eu deixei ela cruzar aquele log. Eu colocei o Gabe em forma de mal. Eu não sou um herói. Eu sou um coadro. Pior do que desculpa. Eu sei o que é para se sentir desculpa e desculpa. Mas nós salvamos o Ethan. E você salvou eu. Não importa. O Gabe está morto. Por causa de mim. Gabe. Eu estou muito desculpa. O Gabe te amou, Ryan. Ele te perduraria. Você sabe isso. Você não está se sentindo. O Kurin. Vai matar o cara. Por que isso? Calma aí. Não vou matar ninguém não. De boa. Tudo sob controle. Eu vi de volta do alívio do gerente. Por ser consequência. Tem o poder. Isso pode ser consequência. Foi quase. Foi quase. Está tudo quase. Será que dá para matar ele mesmo aqui? Será gente? C причina. Para matar a gente aqui é dois quaritos, não? Tem um cara em um garilhão de garilha? Ele também está saindo do pão e indo para o pão? Não, não, ele está saindo do pão de garilhão de garilhão. Esse cara saindo do pão e indo para o pão. Esse cara saindo do pão e indo para o pão. Esse é um restaurante mexicano? Eh, não, mano. O comida é, bem, terrível. Mas é o seu favorito. Eu sei que ele é o 12 anos mais velho que eu conheço. Posso te perguntar algo? Será que ele gosta da Alex, mano? Não, 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 não. Você veio aqui para me dizer que eu estava certo sobre o Mac. Ele recebendo a chamada. Como você sabia? É, meu querido, se você soubesse, viu? Tem jeito, né? Você vai falar para mim com um topo. Tem algo que você deveria saber sobre mim. E vai ser mais fácil te mostrar do que explicar. Isso vai parecer meio estranho ao primeiro. Depois, realmente estranho. Você me confia? O maluco está abismado, velho. O pincel que te assusta, né? Eu não vou fazer ele relembrar o Gabe, pô. Acho que triste e raiva é o que ele mais estava sentindo em relação a ele. O que ele só... O que ele não faz isso? O que ele não faz isso? Pode, Alana, tá bom, cara? Tenho certeza que ele gosta. O que é isso, mano? A comunicação. O que ele não faz isso? Você está com medo de saber como lidar sem o Gabe. De qualquer forma, não adiantou nada. Oh, cara... Já começou a desgraceir há muito tempo, viu, Vickman? Há muito tempo, viu? Ih, rapaz, o que é isso? Ah... Opa, telefonei. Devo ver os áudio. Ah, tá, ok. Vai ter outro velório, né? Outro velório, né? New Emotion Unlocked? Pô, do nada, pô. Paguei de outro, o que é isso? O que é que você está pensando agora... Não parque, ok? Ok? Eu vou continuar. Ok. Porque até agora a gente só tinha sentido emoção de coisa ruim, né? Que emoção é essa? Que emoção é essa? Que bizarro, velho. Ele está pensando em Zegre, o que é isso, gente? Imagina se tiver mesmo, pô, é bizarro? Pô. Que emoção é uma boa lembrança. Eu me pergunto se eu posso juntar isso? De novo. Tá. Gabe. Um peixe. Eu vejo. Ele vai mover. Ele não vai mover. Ele vai mover. Gabe! Ele vai mover. O que é isso? Da costa, um maracanã de luxo. Tô chico empurrado. Chapou o coco de alegria, assim. Comeu palhacitos, né? Não para de rir. Oh. Isso é muito sangue, né? Gabe, isso é sério. Toa a canadinha é violação de legais internacionais. Clica! Isso não é! Que o seu canadinha, Gabe? A propriedade da heteroa. A propriedade da heteroa. A propriedade da heteroa, Gabe. O que fazemos? Ele está chato. Pode parar de ir jogar comigo. Vou bater. Quanto profundo você acha? E mais profundo do que isso A polícia canadiana montada pode escravar uma caixa de graça a 100 metros Os montados? Oh, vamos lá, cara Eu estou desculpando Eu estou desculpando Quanto tempo você ia deixar eu digitar? Eu não ia parar de você Eu não ia parar de você Então Você terminou desculpando a caixa? Ou não? Ok, também A propriedade do crown Realmente? Eles são, tecnicamente, protegidos sob o Tratado de Migratório Como? Eu estou falando aí Boa noite, Vikmas Coraçãozinho pra você, pô Bom descanso aí, dorme bem, se é maravilhoso, se é maior meu coração Eu acho que mais do que você tem sua pauta, Vikmas Sério? É isso É isso Eu vejo essas Auras, eu acho E, às vezes Se você está sentindo algo Se você sente algo grande Isso Me infecta E eu comecei a sentir isso, também E isso E isso é o que você fez com você? Com mim? Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Com você Você é um pequeno É, eu não quis contar pro Gabe, né? Porque eu achei que ele ia achar que eu era aluno Ele foi apoiado Ele apoiou o nome do Gabe E eles ignoraram Agora eles colocam pressão Para ele Para o lado Ok, mas Por que? Ele apoiou o nome Eu não sei Eu não sei Alguém decidiu A gente fez a decisão Deixar a luz O brasil Parece que Saber saber quem É uma boa Start Então Você vai contra o Typhon É, não vai ter paz em mim 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 Você não tem que. Bem-vindo, eu acho. Sim... Obrigada. Obrigada. Não. Obrigada. Seja bem-vindo para a Sebastra. Cadáver sem morte? Não concordo, né? Mas, pelo jeito, ele morreu, mesmo. Esse é para você, Gabe. Eu te esqueço. Pô, será que eu estou longe do final, mano, do episódio, pô? Estou querendo fechar a live agora, tá ligado? Mas eu fechar para acabar daqui a 10 minutos não é muito bom, não, né? Como eu digo que eu te amo o dia que eu te deixo ir? Boa noite, Gêmea e Gabrielzinho. Seja bem-vindo, você tá bem? Acho que vai acabar então. Eu estou pensando nisso, né? Vamos ver. Pô, fala aqui aí, mano. Esses vídeos caíram para o YouTube, tudo tem reivindicação de direito autoral, pô. Você tá tocando essas músicas autoral, tá ligado? Normalmente acaba na música? Não sei. Não cai para isso, não. Não cai para isso, não. E literalizamos até a segunda. Mas mesmo que eu só tinha um dia com ele, ele mudou minha vida. Eu disse que eu não sabia se eu perguntei aqui. Ele me disse que casa não é algo que você encontra, é algo que você construiu. Eu acho mais legal essa cena de despedida que é com o balãozinho, tá ligado? Eu acho mais da hora, mano. Legal. É, ali é a Daiane, velho. Não falta nem lembra das coisas, como que ela tá feliz, velho. E a Daiane sem sentimento nenhum, viu? Olha lá. Quem reparou isso daí é... Pô, é maravilhoso. É crime, não pode soltar balão? Pô, esse daí pode, pô, não pode. Eu quero despedir não, não. Eu quero despedir também. Eu vou deixar você voar. A horinha do medo ali, ó. Passou wi-fi. O da Daiane tá assim, ó. Passa nem ar, meu filho. Passa nem ar. Passa nem ar, pô. Que jeito, né? Bom, então é isso, né? Tá. Alex Akamu, ataque de pânico, né? Que bom que a maioria escolheu muito. Ahn... Caralho, teve gente que falou, pô, aceita o dinheiro mesmo, pô. Caralho, se a gente não visitar ela, ela assina o bagulho, pô. Mas zero players não visitaram ela. Que doidera, hein? Que doidera, hein? Que loucura, hein? Obrigado pelo follow, Tomirama. Coraçãozinho pra você, mano. Seja bem-vindo pra essa parte da live. Opa, peraí. Caralho, eu não arrumei o apartamento mesmo, não, pô. Não colocou nada no memorial. Caralho, eu nem sabia que dá pra colocar, gente. Pô, aí é foda, hein? É foda, hein? Alex não olhou para o ovo de dardos. Pô, era pra olhar? Alex não se sentou na mesa de terraça. Eu realmente não me sento. Alex apoio ao Ryan. Alex ofereceu perdão do Gabe ao Ryan. Ryan e Alex se abraçaram. Alex conquistou o título de campeã do Totó. Caramba, gente. Quem que perdeu o passe-tefe? Vocês estão de sacanagem, né? Alex não ajuda o rapaz triste. Pô, gente. Vou fazer o quê? Vocês estão de sacanagem, gente. Nem sabia que dava, não. Ok. Ah, não. Ok. Menu, então. Vamos pro menu, né? Mas é isso, então, né? Com isso aqui, acabamos o capítulo 2, gente. Quem tá vendo aí pelo YouTube, deixa o like aí embaixo. Se inscreve e ativa o sininho também, beleza? E segue nas redes sociais. Dá o aviso sempre que eu tô ao vivo na Twitch, todos os dias, a partir das 20 horas. Não perca nenhuma live. Comenta aí se você gosta desse conteúdo maior. Se você viu até aqui, que você é um grande guerreiro. Eu te amo. Eu te amo. Mas é isso, meu amigo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo capítulo. E até o próximo capítulo.